Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, já agradeço aí pelo like de chegada. Quem que assistiu esse vídeo aqui, meus amigos? Vocês assistiram? Quem assistiu, coloque aí nos comentários, o que vocês acharam, né? Eu me esqueci de mostrar uma coisa nesse vídeo, vou mostrar agora pra vocês, né? Esse vídeo aqui, o mais recente, antes desse, tá? É sobre o que acontece com o corpo humano no vácuo do espaço sideral, né? Na teoria globular aí, certo? Então, meus amigos, tá vendo essa roupa de mergulho aqui, ó? Toda de metal, né? Reforçado mesmo, pra aguentar a pressão, né? Do fundo do mar, beleza? Só que acontece o seguinte, a roupa dos astronautas, né? Dos astronautas, teria que ser assim também. Ela teria que ter uma estrutura física firme de metal, por quê? Pro poderoso vácuo do espaço sideral não puxar, né? Não inflar a roupa dele, porque o cara ia ficar que nem um balão, usando aquela roupa deles ali de plástico ali. Ia ficar que nem um balão, porque o vácuo ia começar a puxar, né? Os gases e os líquidos do corpo do astronauta aí, né? Do astronauta, né? Pra fora da roupa. E inflar, ia ficar que nem um balão, né? Então, pra isso não acontecer, é engraçado, né? Mas teria que ser assim, ó. A roupa dos astronautas teria que ser assim, toda de metal. Toda de metal pra segurar, né? Pra que não expanda, né? E não puxe o cara pro lado de fora, né? Na verdade, é tão forte o vácuo do espaço aí deles, na teoria deles, que, meus amigos, qualquer aberturinha, tipo assim, o cérebro ia sair pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, né? Teria que ser de uma estrutura toda vedada e forte pra que ela não exploda, assim, né? Não expanda até explodir. Pois é, teria que ser assim, ó. A roupa de astronauta aí, ó. Viu, Globolotes? Refuta aí, quero ver. Então, meus queridos, vamos aqui pra mais uma matéria. Vamos roxar o bambu de novo no globo. Eu sei que vocês gostam aí quando eu destruo o globinho, né? Eu sei que vocês gostam. Então, vamos pra mais uma destruição dessa pseudociência satânica aí. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, vai pegando meu raciocínio aí. Olha só, né? Aqui nós temos uma explosão nuclear, né? Uma aqui, outra aqui, né? Algumas imagens aqui, né? Olha só, né? Bom, a mais famosa, as duas mais famosas... Aqui é a Little Boy, né? Que destruiu o Hiroshima, né? A mais famosa é Hiroshima e Nagasaki, né? Pois é, né? Era a Little Boy e a Big Boy, né? Pois é. Eu acho que é isso, né? Então, beleza. Por que eu tô mostrando isso? Vocês já vão entender, né? Vamos ver aqui, ó. Como que acontece, né? O que que tem dentro dessas bombas aí, ó? Os principais elementos que compõem as bombas são urânio-235 e plutônio-239. A bomba nuclear funciona pelo princípio da fissão nuclear, né? Que é a divisão de um átomo estável pelo bombardeamento de partículas como um nêutron, né? Então, vamos dizer assim, o combustível de uma bomba nuclear é o urânio e o plutônio. Beleza? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma bomba nuclear sem urânio e sem plutônio, ela explode? Parece uma pergunta boba, né? Mas vocês já vão entender. Vocês já vão entender, né? Vamos de novo. Uma bomba nuclear sem urânio e sem plutônio, sem o combustível dela, né? Ela explode? Pois é, não explode, né? Porque ela tá vazia, né? Beleza, né? Vai guardando essa informação, né? Você já vai entender, né? Aqui, ó. Aqui nós temos o que sobrou de um carro-bomba, né? Então, lá nos anos 2000 até 2010 ali, cara, isso aí... Porque os Estados Unidos estavam naquela região ali, né? Da Síria, do Afeganistão. Então, os terroristas matavam muito americano com carro-bomba, né? As embaixadas, né? Então, o que eles usam pra explodir o carro-bomba, né? Eles usam fertilizantes, né? Eles fazem uma mistura ali, né? De fertilizantes ali, né? Porque o fertilizante, alguns liberam muitos gases, né? Então, eles usam pra explodir mesmo, né? Os carros-bombas. Ou dinamite, né? Ou algum explosivo plástico, né? E manda tudo pelos ares, cara, né? Beleza. Vou fazer a pergunta de novo, ok? Um carro-bomba... Ó, vou fazer a pergunta de novo. Um carro-bomba sem... Ali o... O explosivo plástico, sem... Ali a mistura de fertilizantes, ou sem a dinamite. Ele explode? Ele explode? Sem a própria bomba. O carro-bomba sem a bomba. Explode? Não, não explode, né? Beleza, beleza. Fica até o final do vídeo que você vai entender, né? Aqui nós temos a dinamite, né? Usada em pedreiras e também em alguns ataques terroristas aí, né? Beleza, né? Então, dentro da... Dentro da dinamite tem o TNT, né? Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Uma dinamite oca, vazia, sem TNT, dentro, né? Ela vazia, ela explode? Não, não explode. Pois é, né? Um míssel, né? Um míssel aí, dentro deles pode ter um algivo nuclear, né? Pode ter explosivos plásticos, TNT, uma grande quantidade de pólvora mesmo, né? E um míssel, sem nada dentro. Sem os explosivos dentro. Ele explode? Não explode porque dá-se um explosivo, né? Beleza. Guarda essas informações aí. Beleza? Agora eu vou ver o negócio aqui. Olha aqui, ó. Aqui nós temos desenhos aí, né? De Photoshop, né? Desenhos de quinta série, né? O que eles apresentam pra nós aí como supernovas, né? O que é uma supernova? Uma supernova é uma estrela que... Tipo assim, morreu e explodiu. Quando a estrela chega no final da vida dela, ela explode. Beleza? Então, guarda a informação aí. O que é uma supernova? Uma supernova é uma grande explosão que acontece após uma estrela, entre aspas, morrer. Chegar ao final da vida dela. E ela explode. Beleza? Guarda a informação aí. Ok? Guarda a informação aí, né? Vamos ver como que acontece essa explosão de supernova. Uma supernova ocorre quando o núcleo de uma estrela, por alguma razão, entra em colapso. Ah, só científica aqui. Essa revista tá fraquinha. Não é bem assim, viu? Tá precisando de um terraplanista aí pra dar aulas do globo pra vocês. Porque a gente sabe mais do globo que vocês aí. A gente tudo dá pra refutar vocês mesmo, né? Beleza. Não tá, tá, tá. Não é boa essa explicação aqui, ó. Vamos ver outra aqui. Como que uma supernova explode? O que é uma supernova? As estrelas se formam em supernovas quando ficam sem combustível? Ô, meu amigo, meu amigo. Olha, olha a teoria dos caras. Olha a teoria dos caras. Saca a explosão do supernova? Tá vendo aqui a explosão do supernova? É. Eles mostram esses desenhos aí. Porque nada disso acontece lá em cima. Isso é mentira da ficção. Isso é ficção científica, né? Agora, olha isso aqui. As estrelas... Como que é formada uma supernova? As estrelas que se transformam em supernovas, elas se transformam em supernovas quando ficam... O quê? Sem combustível. Meu amigo, como que algo vai explodir depois que consumiu todo o combustível, cara? Como? Uma bomba explode sem ali... Uma bomba de... Atômica explode sem plutônio, não. Uma dinâmica de CNT, não explode. Um carro-bomba sem a própria bomba, não explode. Tudo pra explodir tem que ter o combustível, cara. Como que uma supernova vai surgir, cara? Depois que a estrela consumiu totalmente o seu hélio, o seu hidrogênio. Não, me explica aí, cara. Não, não. Sério mesmo, galera. Compartilha esse vídeo aí pros globaloides aí. Eles vão ter que explicar isso aqui pra nós. Meu amigo, pensa comigo, cara. As estrelas se transformam em supernovas quando ficam sem combustível. E daí, continuando. E entram em colapso. A explosão, o colapso é a explosão. Com sua própria gravidade. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. E daí, seguinte, tá? A estrela tá ali, e ela vai consumindo. Ela tem uma estrela super maciça, super massiva. Ela tem uma super gravidade, na teoria deles. Só que daí ela foi consumindo todo o combustível. E foi perdendo massa. Foi perdendo massa. Foi perdendo massa. Porque tá consumindo todo o combustível. Toda a batéria dela. E daí, daqui a pouco, a gravidade olha assim, ó. Nossa! Nossa! Olha só! A estrela tá com menos massa. E eu tô super forte. Ah, peraí, eu vou colapsar. Pau! Explode o negócio. É a gravidade atrasada. É a gravidade atrasada. Tu tá de brincanagem, né, ô astrofísico? Tu tá de brincanagem, né, ô maconheiro? Né? Né? E daí, aqui, ó. As estrelas se formam quando ficam sem combustível. Ah, meu amigo. Meu amigo. Ó, no início as estrelas produzem hélio. A partir do hidrogênio. Depois, o hélio é queimado produzindo lítio. E assim por diante. Esse aqui é o combustível das estrelas. Não, peraí, cara. Tem algo de errado aí. Tem algo de errado aí, cara. Né? Meu amigo, não tem, cara. Eu e os meus inscritos, a gente tá num nível tão elevado de questionamento. Né? Nós somos questionadores nato, cara, aqui no canal. Vocês não têm mais chance contra nós, meus amigos. É vocês abaixar a cabeça e ficar na... Se restringir a... A insignificância... É a pseudo-científica de vocês aí. Não é querer ser arrogante, mas... Os caras não têm mais como... Querer debater com a gente, meus amigos. Né? Quem é inscrito aqui do canal sabe. Né? Vamos questionar de novo essa parada aqui, ó. Cadê o experimento científico, tá? Que mostra, né? O hidrogênio se transformando em hélio. E depois o hélio queimando e produzindo lítio. Cadê o experimento disso? Cadê? Cadê a mensuração, a réplica do experimento? Cadê? Cadê a observação disso? Ah, é uma... É uma teoria? Não, não, não. Então como é que vocês estão explicando isso, ensinando isso nas escolas, nas faculdades, sem comprovação científica? Vocês são irresponsáveis? Ah, não, normal. Claro que vocês são irresponsáveis. Vocês não têm nada. Vocês não conseguem nem provar o globo de vocês. A teoria maluca do globo. Não é? Não é? Você acha que daqui a 12 horas você vai estar de cabeça pra baixo, ó? Ô, meu amigo que acredita na bola, giratória. Não é? Não, não. Pera aí, meu amigo. Pera aí, cara. Galera. Esses caras vão ter que provar isso pra nós. Vai ficar feio agora pra eles, hein? Fusão nuclear é a união de pequenos núcleos atômicos, né? De formação em um núcleo maior e mais estável. Essa é a fonte de energia e vida das estrelas. Pra eles, o Sol é uma estrela. Lá em Gênesis fala que o Criador criou o Sol, a Lua e as estrelas. São coisas distintas. O nosso Sol não é uma estrela e nem as estrelas são sóis, né? Que nem eles dizem aí. Essa é a fonte de energia e vida das estrelas. Um exemplo é o Sol. Esse é o núcleo que ocorre em reações de fusão de hidrogênios originando núcleos de hélio, né? Então, pra eles, né? A gente sabe que o Sol é elétrico, né? Tanto é que o nosso Sol, cara, ele tem uma tecnologia tão grande, cara, mas tão grande do Criador, que eu tava agora no mercado, cara, e tinha uma Lua muito linda. A Lua hoje tá super cheia. E daí eu pensei no Sol também, cara. Olha só como o Criador é incrível. O Sol e a Lua estão dentro da atmosfera e não fazem barulho. É o sonho de qualquer engenheiro, cara, produzir um carro, um motor sem barulho. O Criador fez um Sol e uma Lua, cara, que eles se movem na atmosfera, ele só não cai por causa que eles estão flutuando sobre o campo magnético da Terra, né? Obviamente. Mas, cara, olha o poder que é o Sol. O Sol é um transformador elétrico. Ele não faz nenhum barulho, cara. Nenhum barulho. Olha a tecnologia do Criador, cara, né? E daí pra eles o Sol tá acontecendo uma explosão atrás da outra. É, eu sabia, né? Tá 150 milhões de quilômetros de distância e é uma explosão atrás da outra. Porque ele transforma o hidrogênio, né? Por fusão, transforma... Pega o hidrogênio e faz fusão do hidrogênio em hélio e queima o hélio, né? Explode o hélio, né? Imagina, meu amigo, imagina, né? Se isso aqui fosse real. Ah, ia colapsar todo o sistema que eles acreditam aí. Ia colapsar... Tecido espaço-tempo. A própria gravidade deles. Imagina, meu amigo, uma explosão dentro de alguma coisa. Então eles não têm prova alguma disso aqui. Agora, galera, vamos pegar no pé desses caras, né? Eles gostam de zoar nós, terraplanistas, né? Chamam nós de burro, né? Outro dia um cara veio aqui no... Eu tive que soltar um comentário, né? O cara aqui no... Não é que terraplanista é burro. Eu coloquei, cara. É, realmente, cara. Atrás de você eu me sinto um burro. Um jegue mesmo, né? Daí ele nunca mais apareceu aqui no canal. Então, meu amigo, a gente não tem que baixar a cabeça pra ninguém mesmo, cara. Né? Vocês entenderam aí, né? Mas a gente não tem que baixar a cabeça pra esses globaloides aí que não tem experimento científico algum, ok? Galera, nós terraplanistas, nós... Não... Vai aparecer uma falta de humildade minha, tá? Mas, cara, eu tenho que... Tá na Bíblia, cara. Eu tenho que honrar meus irmãos, cara. Eu tenho que honrar vocês. Vocês são muito mais... Os terraplanistas são muito mais inteligentes do que qualquer cientista aí, meu amigo. Vocês entenderam, cara, o verdadeiro formato da Terra. Vocês são muito melhores, muito mais inteligentes do que qualquer globaloid, dono de canal famosinho aí. Mas eu pego qualquer inscrito no meu canal, boto na frente desses caras aí famosinhos do YouTube aí, que defendem o globo. Mas não sobra nada deles no debate. Não sobra nada. Né? Meus inscritos aqui são os melhores, cara. Né? Daí vamos pegar agora, vamos pegar no pé desses caras. Explica aí. Como que uma estrela vai explodir depois que ela queimou todo o seu combustível? Ficou sem combustível. Tá aqui, ó. Ficou sem combustível. Hã? Me explica aí. Me explica aí, meu amigo. Como que alguma coisa pode explodir se não tem mais o combustível, né? Pra queimar. Pra explodir. E aí? Ficou ruim agora, né? Pois é, né? Agora ficou ruim, né? Não tinha uma... Pô, algo mais inteligente pra vocês inventarem a sua ficção científica aí? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ó a burrice dos caras. Depois que queimou todo o combustível, ela explode. Ah, vás. É burro. É burro mesmo, né? Eles acreditam que ela tem uma bola. Esperar o que desses caras, né? Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui, né? Não abaixa a cabeça pra globalóide nenhum, meus amigos. Vocês são os melhores, né? Vocês alcançaram o despertar da consciência humana, cara, né? E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que umas dez e meia temos uma live aqui no canal. Aguardo todos vocês. Conto com a sua presença. Conto com o seu comentário aí. Deixe seu comentário aí, certo? E compartilhe esse vídeo. Jogue lá pro seu parente, pro seu amigo, que é defensor da terra bola aí. Beleza, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. Deixe o like aí. Compartilhe. Comente aí. E valeu! Até as dez e meia. Fui!